Acha que já viu alguma coisa? Pois bem, essa é a única pistola de pressão com gás RAM que já veio para o Brasil. Venha e conheça comigo a Benjamin Trail BB P77. Olá atiradores, bem-vindos ao meu canal Tiro de Pressão. Então hoje trago para vocês o teste prático de uma pistola muito legal. Essa aqui é a Benjamin Trail modelo BB P77. É uma pistola Springer que não tem uma mola helicoidal dentro. É a única pistola Springer de pressão com gás RAM que já veio para o Brasil. Mesmo pelo mundo afora, pistolas com gás RAM são bem pouco usuais. E essa aqui é dos melhores modelos já lançados. Ela é fabricada na China para a marca norte-americana Benjamin. E é uma pistola muito bem acabada. Ela é bem grandalhona como vocês podem ver. Ela tem 40 centímetros de ponta a ponta. Pesa 1,5 kg. É um peso grande, mas que traz uma estabilidade muito legal para ela. É uma pistola ambidestra. Ela veio para o Brasil só no calibre 4,5 kg. Em outros lugares do mundo também tem a versão dela calibre 5,5 kg. E essa aqui tem um diferencial. Ela recebeu hidropintura com padrão de fibra de carbono e acabamento em verniz brilhante automotivo. Feito lá pelo Saavedra do bala no alvo. Então ela ficou muito mais bonita, né? Muito mais chamativa. Ela foi revisada pelo nosso amigo Jecão. Então ela está em perfeito estado. Essa pistola tem o grip de polímero de alta densidade. Ela tem ranhuras. Aqui na pegada do pistol grip dela. Muito boa. Deixa a pistola bem firme. Ela tem trava de segurança manual, conjunto de mira aberta com alça de mira com fibra ótica, massa de mira fibra ótica, a alça com ajuste de elevação e lateralidade. E é uma pistola muito legal que dá para você atirar com ela com uma mão só, também apoiada. Ela vem com um gasrã muito pequenininho de 10 quilos, o que confere para ela uma potência bem interessante, como vocês vão ver. Junto com ela vem essa peça, que também recebeu uma hidropintura de fibra de carbono. Muita gente pensa que isso aqui é um supressor, mas não. A ideia dessa peça aqui é justamente, essa peça entra aqui, essa peça é um prolongador do cano para tornar mais fácil o basculamento. Então, como o cano é curtinho, sem esse prolongador fica muito pesado o basculamento. Então, você usa esse prolongador, ela fica um pouquinho mais comprida e fica muito bonita. Parece um supressor, mas é somente um prolongador do cano, tá ok? Se você não se importar de bascular um cano mais pesado, você pode usar sem esse prolongador. E é uma pistola bem interessante, voltada para o plinking, e nós vamos ver o que é possível fazer com ela. Vamos começar aqui com uma cronografagem, logo em seguida vamos para os testes práticos. Acompanhem! Vamos lá! Consultando meu caderninho de tiro, verifiquei que fiz teste de chumbos com essa Benjamin Trail, como ela é uma arma que já é usada, então não foi preciso o amaciamento, ela foi trocada a bucha, refeita a lubrificação, atirei com ela umas 50 vezes, verifiquei que ela gostou muito dos chumbos Rifle Dome de 7,87 grains. Daí, cronografando, verifiquei que a velocidade média de disparo na boca do cano é de ótimos 146 metros por segundo, uma velocidade muito alta para uma arma com uma câmera tão pequena e um gasrã de 10 quilos, se for pensar bem, é uma velocidade de disparo de muitas carabinas de entrada. O spread, muito bem comportado, 4,8 metros por segundo, bem condizente com a proposta dela. E fazendo as contas, na boca do cano verifiquei que ela oferece 5,5 joules, então ela tem aí uma potência muito boa para um pacote tão pequeno. Então uma arma tão pequena oferecendo 5,5 joules, gente, é muito legal. Os testes práticos, vamos usar aqui aquele mesmo alvo das armas de CO2 a 10, 15 metros e vamos colocar o plincão a 20 e talvez 25 metros para ver o que ela consegue fazer, atirando em pé sem apoio com a mira aberta. E então vou colocar aqui para eu. Tchau, tchau. 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 Tchau.